Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala, eu sou a Nui e o Lai Mio, hoje eu tranco pra vocês mais um vídeo daí do game Pikmin 3 Deluxe Jogo aí do Nintendo Switch, conseguimos encontrar os Pikmins voadores, os Pikmins alados, né? Pikmins rosinhas E hoje nós vamos prosseguir nessas aventuras procurando o sinal do Louie, eles estão achando que o cara é o Olimar, mas é o Louie, claramente ninguém sabe nada Se está curtindo esta série, deixe o seu like, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha pra ajudar o canal, o seu like é muito importante Vamos bater a meta dos 1500 gosteis, se inscreve aí se não for inscrito e clica no sininho pra ativar as notificações, tá bom? Vamos pro dia de exploração, número 10, eu tenho que ver, não lembro quantos dias que eu zerei o outro, acho que foram uns 23 Vamos ver como é que eu faço nesse aí, né? Vamos aí cair aí na Violet River Aterrissar, não é cair, né? Desculpe Cair seria meio estranho Salve, hein, o Olimar Suco sobrando, 23 Vamos lá É Vamos pegar todos esses picnins 20 desses 10 desses E 10 desses, tá bom assim Tem muita gente, inclusive, né? Ah, e dois puxam bem mais rápido, né? Nice Nós vamos ter que quebrar isso aí também, né? Não tem muita dor da volta, por causa que eu sou burro Vamos lá, picnins Tá, e vai ter o... Esse aqui, vai ter o amarelo e depois o rosa, né? Isso Acho que depois disso, vamos direto, né? Vamos Vamos ter que atravessar aqui Ok Vamos para cá Tem que cuidar com os bichos aqui debaixo, né? Às vezes tem uns bichos stealth aqui nas folhas, que são um saco Eu acho que não é para cá, né? Eu estou ficando maluco Ou eu falei fone de ouvido? Não, não é aqui Vamos dar uma olhada no mapa, que eu já estou perdido Hum Eu já estou perdido e eu não sei para onde vou Eu não sei se é para fora ou para o vovô Eu sei que eles estão na parte de baixo já, né? Tá Vamos fazer o seguinte Vocês conseguem alcançar lá? Vocês conseguem? Não Tem que ser pelo outro lado mesmo Ah, eu realmente pensei que daria, velho Tá, então nós vamos ter que atravessar tudo para o outro lado Dá para ser por aqui, né? Acho que dá É, está livre ali É bom Vamos para a praia Oh, 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 oh Vamos para a praia Oh, 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 oh Será? Não sei Então quem foi? A FOP roubou pão na casa do João Não, não roubou não Isso é uma acusação muito séria, cara Ver que as pessoas roubaram alguma coisa Não é mesmo? Olha, tem os explosivos agora Os voadores conseguem pegar os explosivos? Conseguem Pega ali Vai Nós vamos quebrar a barreira ali, ó Ai, que beleza Finalmente Ai, que delícia Ai, que beleza Ai, que batista Acho que um dos Pikmin foi para o saco É, um dos Pikmin explodiu, infelizmente Mas é para cá, ó Vamos esperar Tem inimigo embaixo da água Então talvez tenha Pikmin azul Eu não estou lembrando Aquilo são inimigos? É, isso aqui vai ser perigoso, velho Está todo mundo muito agitado, velho Bora entrar no cano O sinal está para cá mesmo Ih, silenciou Aí, babou Olha a grande árvore Ele disse que estava no topo de um toco, né? Então está ali O Limara deve estar lá em cima Tem mais uma Ah, o que está escrito aqui? Os Pikmin são ótimos em combate aéreo Faz sentido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que eles não conseguem destruir muito bem esse negócio, né? Pikmin conseguem? Ah, todos conseguem Olha os bichos lá de combate aéreo, ó Claramente os bichos lá em cima, ó Nossa, é loucão, velho Vamos, destrua essa argila Essa sarjeta Isso, destrua essa sarjeta Quebra, galera Quebra Vamos, quebra tudo que isso aqui está muito bom Isso aí Tem um negócio aqui para pegar mais Pikmin Mas não é isso que a gente precisa, não Opa Ahá Desgraçado Mais um O que é isso? Os Pikmin Os Pikmin voadores Têm pouca força Tá bom Ah, isso faz sentido Até porque senão seria roubado se eles fossem bons em tudo, né? Pujam Se aproximar pela frente é perigoso, velho Porra Eles querem nos pegar Aí se a gente tentar ir por trás, velho Ah, olha aqui Dá para ir por trás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Acabem com ele Nossa, é o bicho da seiva Eles têm que ficar segurando? Sério? Hum Pronto Conhecemos aquele ali Pegue isso aí Não, peraí Não vocês Vocês Isso Porque vocês aqui amarelinhos Tem que bater ali Ah, falta um bicho Ah Corre Tá pegando fogo, bicho Aproveitei para comer isso aqui Come isso aqui Come isso aqui Ali Come Não podem, né? Vocês comem isso aí? Beleza Come ali Tá, mas agora com essa quantidade absurda de Pikmin A gente Ai, meu Deus Ataquem Acabem com ele Pronto Isso Levantem alguns aqui Levantem alguns aqui Ah Tinha um ali grudado Que bom, cara É Ali não fica parado direto Opa Pegou um Pikmin morrendo Eu ouvi Pikmin gritando O que é isso? Ai, meu Deus Onde? Ai, tem bichos ali no caminho também, cara Tá, faz assim Joga você Vai pra cá Vamos sempre ficar na base Vem a base Não consegue ir Será que eu trollei meus Pikmin? Pode ser, né? Ih, os Pikmin Tudo morreram Foi aranha? Que malvada Que maldita Não, vocês vêm aqui comigo, então Se não dá pra fazer, não dá pra fazer Tá tudo certo Nós vamos direto lá pro caminho, então Vamos lá Pegar As esferas do dragão Devemos pegar Rúdio vencedor O que que tem pra cá? Parece que tem Opa Isso aqui era um chefe Do Pikmin 2, velho O que que foi? Boris Negret A cabeça é o ponto fraco Tá bom Ah, vem pra cá Não, pare de correr em linha reta Seus burros Aqui, ó Ó, que burrice Isso aí tudo que vocês fizeram Foi tudo burrice, velho Burrice Ó, dá pra empurrar aqui, ó Agora sim, ó Isso Agora dá pra levar as coisas, velho Agora tem um espacinho Beleza A gente pode voltar e começar a carregar os bagulho Carregue aí Vocês Carregue essa fruta O que mais que nós deixamos pra trás? Tem uns amiguinhos ali, né? Tem que derrotar Temos Pikmin suficientes pra fazer isso aqui? Temos Ah, eles vão por aqui Eu quero acompanhar eles Que eu quero ver se não vai dar ruim, velho Vocês vão por onde, velho? Eu quero saber por onde é que eles vão levar Eles vão levar pra cá? Ah Hum O que vocês estão fazendo, velho? Eles estão caindo na trepe Vocês estão burros? Vocês são burros, cara Por isso que vocês morreram Ah Leve isso aí também Isso Vão levando Levando aí que esses caras vão, velho Eles estão indo certo Eu nem sei direito Ele deve estar dando umas voltas muito loucas, mano Olha só Aqui tem mais uma coisa pra baixar Espera eles virem que daí eu posso chamar o resto Aham Tá Fiquem parados Vamos Eu bendei a ação Isso Boa Olha só que bonito Agora sim, velho 500 500 caminhos pra abrir também, velho Eu acho que eu sou Moisés pra abrir o Mar Vermelho E Maomé Cair na terra de joelhos Exatamente Grande eu nasci há 10 anos atrás Parem de levar meus negócios É meu Isso Leva tudo Ó Tem uma linha, inclusive Peraí que nós temos que pegar isso aí primeiro Carrega Carregam Calma aí que eu vou buscar o resto já Primeiro Vamos arrancar tudo isso aqui De bicho que nasceu Meu Deus Meu Deus grego Rodrigo Santoro Exatamente Amigo Isso é uma mecha? O que que é isso aí? Sem mim O que que é isso? Eu sei que nós estamos Arrancando bicho até semana que vem, né? Vem de semana dela Vou descansar Vem de semana Sobre uma noite Meu Deus Meu Deus Aham E devolve uns aqui, né? Aí Tá Tem negocinho pertinho aqui pra pegar Pronto, foi? Pronto, foi Tá Venham comigo todo mundo Ó o Pikmin vermelho Não buga, cara Não buga Ó, que bugado Tô travado ali no canto Ó, eu já sei que vai ter uns Pikmin que vão precisar de ajuda Então a gente já te joga ali E a gente já te manda Aqui Porque eu tô com preguiça Isso Vamos lá, pessoal Vamos até o sinal agora Ah, cheguei no destino Que bom Fico muito feliz Tá, vamos ver Onde é que é essa parada, velho? Ali tem o bagulho pra sair E ainda estamos precisando das peças, né? Será que é pra lá? Parece um lugar diferente, né? Acho que eu vou tentar Vamos esperar a próxima Webfolha Webnamoro? Isso, Webnamoro Você conhece os benefícios do Webnamoro? Exatamente Todos conhecemos Tem uns negócios Ele tem umas barreiras, né? Tem uns bicho voador também Acho que eu vou preparar meu combate Meu esquadrão de combate Ih, meu Deus Aí, babou Voadores Acabem com eles Ah, estão lutando com esse retardado É os Scornets Que eles chamam, né? Tá Vencemos? Vencemos Perfeito Isso Vão cinco aí Arranquem Ah Vamos ir pra lá Puxou Podem levar já Parece uma ratoeira enorme Aquilo, né? Só que tá meio errado A proporção da ratoeira Tá meio errada Ah Tá, e agora eu posso mandar Direto pra onde eles estão Onde é que o resto do pessoal tá mesmo? Aqui Isso Pronto Estão terminando já Ó Lá tem que pegar os piquinis Tem que pegar os piquinis Tem que pegar os piquinis voador E pegar essas coisas, ó Desmiss Separar Isso Não Sai Ali Divirtam-se Garotos As frutas As frutas Todos tem que comer frutas Ok Tá Ah Pra que podemos usar essas coisas? Pra nos arremessar, né? Bom, vou quebrar isso aqui logo Porque esses bichos sempre me atacam, velho Pronto É pra pegar os piquinis voadores mesmo, né? Tá Os outros vão ficar fazendo ali Ah Já sei Isso Isso Levantem Hum Tem só bicho ali Os bichos feos ali Está acabando o dia já? Tá Quantos que sobraram aqui? É exatamente o que eu preciso aqui, né? O que tem aqui embaixo? Aê Ali os pedaços que a gente precisava, ó Ok Ó Eu já estou prevendo O seguinte, ó Os outros vão vir pra cá Capitão Tu deveria interceptar esses caras Os piquinhos pararem de trabalhar agora Para eles virem pra gente Aí os outros vão tudo pra lá Tudo aqui Ah, eu acho que a gente pode terminar isso aqui sim Vamos ver Deixa que eles vão pro lado certo, né? Pra que esses cargos de consciência Eu vou deixar um tripulante aqui Eu acho que eles vão voltar pra pegar mais, né? Não, 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 não Tem que deixar um só Vem aqui Tá, e agora Esse aqui Vai ter que ir direto pra nossa base Que senão não vai dar tempo, né? Ali Enquanto você fica aqui esperando o resto Ó Tá vindo o resto dos tripulantes Pronto Agora nós vamos também Isso aí Ficar alguém em paciência, né? Não tem muito o que fazer também, hein? Tem que fazer esse pessoal É burro Ih, tem 10 segundos Será que vai dar? Acho que vai, cara Tem que dar, velho Como assim não vai dar, rapá? Vai ter que dar Isso, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Vamos lá Vamos devolver O que deu pra devolver E não deu Vai com a gente, né? Essa tá tudo enterrado Acho que sim Bom, foi um bom dia Valeu a pena Ó, os outros ficaram enterrados Só pegar depois Tá muito bem, velho Tá muito bem Esse dia rendeu Esse dia rendeu Agora decolar Farfallos Ah, não consigo tirar da grama Não sei comer Tá enterrado, não pega Okidoki E aí? Ah Vamos ver o suco Conseguimos uma maçã E um kaki Por do sol portátil Muito bom, cara Por do sol portátil Preenche aí Maçã Condomínio de insetos Insect condo E o buquê Deliciável Né? Beleza Agora vamos tomar um negocinho E sobraram 28 ainda Tão com bastante coisa, cara Vamos ver o dia 10 Do nosso relatório Perdemos alguns pigmins, sim É Mas ganhamos mais que perdemos Então tá bom Gostei Quem faz o relatório? Brittany Hoje é o décimo dia da nossa missão Nós já pegamos 24 pedaços de fruta Esse planeta tem uma variedade gigantesca delas Cada uma mais deliciosa que a outra Alguns tipos São grandes o suficiente Para você enfiar a sua cara neles E outros são doces o suficiente Para que você Para que suas Suas órbitas Os seus olhos Saltem para fora Essas são descrições bem Não científicas Do seu sabor Exatamente Mas é isso que a gente gosta Bom pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Então muito obrigado a todos Se assistiu mais um vídeo Aqui do GamePikmin 3 Deluxe Eu sou o Guilherme Oswald Ficando por aqui Até mais e Pui! Tchau!